A CIDADE NO BRASIL 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 there Olha o que eu tenho de dinheiro aqui, ó. Eu fui lá no banco lá. Engraça, engraça a mão. Olha o que eles me deram. Espera aí, tio. Espera aí. Olha o que eles me deram aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai, vai, meu cérebro. Espera, vai finando devagar. Tá bom. Tá bom, tio. Por que é que eu tenho de dinheiro? Faz a cara, gente. Não vale nada. Olha, olha aqui, ó. Não vale nada mais. O que é que eu faço? Ô, tio, vai no banco lá, pelo amor de Deus. O caixa não pode ter que tirar esse dinheiro aqui. Tô calmo, tô... Fica calmo. Tô calmo, tô calmo. Faz aquela voz lá. Tô calmo. Mas não dá pra ficar calmo. Olha aqui que eles puderam. Não vale mais nada. Não vale nada. André, André. André, André. Tá bom, Tocão? O que é isso aí? É música. André também gosta de música, viu? Eu tô lendo. O terceiro tradutor, olha o pinto. Picture in picture. Big Trunk. All Trunk, All Trunk. Olha aí. Olha aí. Samuel é cachaça. Tá no bolso dele, a alvinha tá no bolso. De postar o dedão sem unha. Que é isso, moleque? Não come aquilo que tá envenenado. Não é pra comer a boca. É? Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Tinha uma ideia pra aqui, ó. Pode comer os quatro aí. Os quatro. Ah! Pra pau aqui, ó. Beleza? Tem que ser que eu tô. Pra gente achar... Oi, linda! Ó, eu não sou lá. Não é isso. Só me deram isso de dinheiro. O que que eu faço? O que que eu faço? De ficar calmo, de ficar calmo. Não dá pra ficar calmo, não! Fazia... Fazia aquela voz, ó. Droga se me estranha. Ah, mas não é, mas... Esse dinheiro aqui não vale mais nada. Tem que me ajudar. Tá bom, tio. Fica calmo. Tô calmo, tô calmo. Tô calmo. Tô calmo. Tô calmo. Tô calmo. Fica calmo, tio. O dinheiro vai aparecer. Vai firmar minha bunda aí, ó. O chato vai aparecer aí nos quintos e velho. Aqui não tem nem dinheiro. Olha aqui, ó. Não vale mais nada. Aê, segura a lenha. O Ricardo aí nos tucos caldos aí, vai. Olha aí. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vamos fazer amor, hoje. Cala a boca. O que é isso? 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 Sem sacanagem. Tem zoom, tem zoom. Não, tem. Aonde? Quatro direitos aí, né, meu? Não vi uma embaixo. Olha o pé, tá filmando o pé. Eu não vi uma pé. Não, meu. Então, eu cheguei. Dois horas aqui. Vai lá na sala do Matisse, que vai lá na sala do Matisse. Não, Matisse aí depois. Matisse aí. Vai lá na sala do Matisse. Vai lá na sala do Matisse. Essa é a bunda mais desejada. Mais desejada. Espera aí. Espera aí, Ricardo. Vai, 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 vai. A bundinha mais pequena é do sol. Olha. Isso aqui é o cabelinho, mas... Não, que assim, não estou adicionando. Não, que assim, não estou adicionando. Não estou adicionando. Não vou... Não, não estou adicionando. Vai, olha. Olha aí, hein. Olha, dá um clover na bunda. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ah, que... Ai, que... Ai, que... Ai, que... Nossa, vamos meus colegas, só que é minha namorada, pessoal. Lu! Vamos agora. Vejam que pedaço de mau caminho. Luka o pau na mão. Olha lá, Luka o pau na mão. Luka o pau na mão. Luka o pau na mão. Vejam essa fumadora aqui, ó, M8, ó. Janilda, vejam. Que coisa elegante, vejam. É outro pedaço de mau caminho, vejam. Olha. Vai, faz o velho. Sobrou nada. Tô calmo, tô calmo, tô calmo. Tô calmo. É, diz que muito tá aqui depois de dinheiro, né? Tô calmo, porque não tá aguentando. Olha a cara dele. Tô calmo. Tô calmo. É que não ouviu. Tô calmo. Olha lá, 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 lá. Uh, beijos. O Lu, o Lu, grande Lu, meu amor. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. 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 O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu, o Lu. O que que é isso? Tá carregando? Não, não. Como não? Tragam as suas amigas. Cadê o Matias? Traz o Matias! Deputado! Tá carregando e chamando minutos abenados. O que é isso? 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 Não, não, é feio. O que é isso? 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 Bom, é um salto pra matar, né? Faz uma recuperação de quadril, ó! Aê! Aê! Dá a garrafa e rachasse! 51 pra ele! Pobre galho! 51 pra ele! Bom, minha amiga secreta, não sei, ela é minha, doida, esquisita, estranha, mas apesar de tudo, é uma pessoa inteligente e bom. Vai, Samuel, faz uma poesia aí. Faz uma poesia aí. Olha o galego. Aê, treta! Treta! Cuidado! Aê, treta! É, tia! 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 O que é o Damaris? 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 Boa pra caramba! Mulher do Chifrudo do Ribeiro! Ela adora viver isolada, não sei porquê, explica! Ela adora viver isolada, conversa com o Dom Adorino. É a segunda instalação agora! Ai, Felipe! Gostou? Acabou? Pode abrir, gente! Pode abrir, gente! Pode abrir! Me enxerga, vem cá, porra! Pode abrir! Não, porque todo mundo sentado! Pode não ter cabrinho para arrombar! Atentiva! Ai, eu acho que é! Ai, que lindo! Eu vou te mostrar! Ai, Brown! Ai, queْما porra! Ai, que foca! Ai, que beboca! É foca! Que bonita! Essa rica, essa loura, essa anjla, essa anjla, essa loura, essa balena, essa tatuagem, essa loura, essa loura, essa loura, essa loura, essa loura. Eu adoro piscina, eu adoro piscina. E aí, Rodolfo? Para me engordar um pouquinho. 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 Só sim! Calma! Para me engordar um pouquinho. 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 Para engordar um pouquinho. Para me 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 engordar um pouquinho. Para engordar um pouquinho. É uma jovem que engorda. Olha como engordar uma jovem. Olha que engorda. Olha que engorda! Aí meu! E aí que engorda! Diretor! D. Teresa Mesquita. É esposa do professor José Mesquita. Que é o dante do colégio. Tá ela veio para nós. Muito prazer. E adorei um 건조ão. Tá linda. Olha! Xinga agora Matias! Fala, besteira. Fala. Fala agora. Fala. Vai. Discípulo. Matias. Pode gravar. Leva no tribunal. É uma ameaça que vou cumprir. Leva na delegacia de ensino. Processão Matias, vamos levar para a delegacia de ensino. Magrela de ouro. Vamos sequestrar a mulher do mesquite. Valeu, Simone. Valeu. Minha maleta. Ai, doeu o coração. É para mim, não é, Matias? Não é, não é, não é? Matias, meu Tom Cruise. Matias, meu Robin Roach. Só melhor agora que a gente vai comer. Ricardo. Fala, para. Fala, fala. Ah, para com esta porra. Ah, parou. Parou. Eu ganho o anel. Eu ganho o anel. Como é bom precisar de vota de ministra, né? Matias, quero bater uma foto com você, Matias. Matias, espero que venha de suma. Isso, assim chegou um book. Os caras vão fazer um book do Matias. De tanta nota que precisa, vai fazer um book dele, né, Matias? Aqui, as caras na foto é... A tia, a tia brava aqui, ó. A tia, a tia, a tia que me pegou o cabulão da educação física, aqui, ó. Olha lá, olha a do Matias, aqui. Ele vai dar aula de linguiça. Vocês ficam aqui para assistir, viu? Vai dar aula de linguiça, lá. Olha a Laura, grande Laura, aí. Você já é bem bonita, hein? Tudo bem, Laura? É, vai indo, né? Não igual a você, mas... Ah, vai indo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.